Reggae, reggae, reggae! Reggae, reggae, reggae! Reggae, reggae, reggae! Reggae, 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 reggae! Reggae, reggae, reggae! Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me ligar, vem me ligar 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 Morrando sobre a terra, vivendo o sol do sol Vem me ligar, vem me ligar Aí eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me ligar, vem me ligar 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.